O alerta de debate está de volta. O assunto em pauta é a recuperação da economia do Rio de Janeiro, nesse período pós-liberação no uso de máscaras. Eu recebo aqui o Pedro Hermeto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado do Rio de Janeiro, e o Marcos Mendes, coordenador de capitalização e serviços financeiros do SEBRAE. Marcos, eu queria começar esse segundo bloco falando sobre a importância do poder público para os negócios de maneira geral. Esse ano a gente teve prorrogada a inscrição para o Simples Nacional, parece que até 31 de março. Quero que vocês falem um pouquinho sobre essas discussões a nível nacional que estão acontecendo agora no Congresso. Esse debate sobre o refis, muitas empresas, como vocês falaram, fizeram empréstimos durante a pandemia e agora estão tendo que pagar isso, ao mesmo tempo para você estar no Simples Nacional. Você tem que estar quítico com esses empréstimos anteriores, com essas parcelas, senão você acaba perdendo essa forma mais simples de tributação, a gente pode chamar assim o Simples Nacional. Explica um pouquinho para a gente como é que isso tudo influencia e impacta o empreendedor fluminense. Perfeito. É bom lembrar que o prazo foi prorrogado até 31 de março, o refis. De toda maneira, é bom salientar também os empreendedores que eles possam buscar junto ao seu contador, que é o de fato ali a pessoa que pode assessorar nele nesse momento, para que ele faça os cálculos devidos e faça todo o levantamento e peça então um refinanciamento da sua dívida atual com base no seu fluxo de caixa, na sua geração de pagamento, que ele possa, no futuro próximo, começar a rar de fato esses tributos que ficaram em atraso devido à avassadora pandemia do Covid-19, que aumentou a nossa recessão econômica. Muitas empresas foram fechadas, muitas empresas diminuíram drasticamente o seu faturamento. A grande maioria das empresas sobreviveram, graças às linhas de crédito disponíveis aí, implementadas durante esse período, específicas para o período, falando especificamente dela, o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio Mica e Pequena Empresa, que auxiliou de fato, logo no início da pandemia, as empresas a continuarem com a empregabilidade, com a renda, com a manutenção do número de empregados também, que era uma das regras desse sistema, para que você tomasse, então, essa linha de crédito, você garantisse minimamente a empregabilidade dentro das empresas. Só que agora, como ela estava atrelada à taxa básica de juros da SEVIC, isso gerou um problema, aumentou significativamente a média do pagamento. Ou seja, a cota mensal que você pagava antes de R$100, hoje você está pagando R$360, R$300 mensais só de juros, embutido a isso. Graças ao quê? A nossa incerteza econômica, a guerra mundial, aumento da energia, aumento do petróleo, aumento dos grãos. Então, isso tudo reverbera negativamente para as pequenas empresas. Por quê? O seu custo vai aumentar. Claro que você teve a digitalização, você acelerou, você ganhou produtividade, mas quando você migra para o mercado digital, como o Pedro falou no bloco anterior, não é só abrir um marketplace, não é só abrir um e-commerce, uma loja virtual. Você precisa de pessoas capacitadas por trás disso para gerar inteligência, para gerar dados, para você conseguir, de fato, atender a demanda do seu cliente, porque o cliente está cada vez mais digital, também está cada vez mais conectado, está antenado às mudanças. Então, assim, para você fazer uma reserva, você precisa totalmente de uma programação por trás, você precisa de um programador. Para você criar um cardápio digital, você precisa de um design. Então, você vai precisar de mão de obra direta ou indireta para conseguir dar sustentabilidade e sustância ao seu negócio. Querendo ou não, você vai contratar mão de obra direta ou indiretamente. Por quê? Porque você precisa sobreviver, você precisa estar antenado à inovação, aumento de produtividade. Isso tudo perpassa por essas questões de aplicativo, de delivery, de um cardápio digital, a questão do QR Code, a questão do cashback. Porque a gente falar só isso é muito superficial. A gente precisa de inteligência por trás. Tudo bem, a gente vai querer promover a questão do cashback, mas isso está atrelado ao nosso financeiro? Isso já foi conversado com o nosso financeiro? Isso já está conversado com o nosso comercial? Os garçons estão estreinados para isso? Como é que está o mapeamento de processos dentro da empresa? Isso vai ocorrer de que forma? Então, isso precisa estar combinado, isso precisa estar bem estruturado, bem delimitado dentro da empresa? A questão depois não funciona. Dá gargalos internamente. Ou seja, quanto mais coisas você cria dentro da empresa, sem antes estar preparado para atender a demanda expectativa futura, isso impacta diretamente na produtividade. Em vez de você ter ganho de produtividade, você vai ter aumento de gargalos e problemas dentro do seu negócio que podem reverberar negativamente para a sua empresa. Então, voltando ao seu ponto das linhas específicas, o Prolamp ajudou? Ajudou bastante. Só que agora a gente tem aí uma expectativa de ajuda do Congresso Nacional para que venha novamente linhas específicas, linhas emergenciais para garantir emprego, renda e sustentabilidade das pequenas empresas em nosso país. Perfeito, Marcos. Pedro, fala para a gente um pouquinho sobre a expectativa aí do setor de bares e restaurantes em relação a essas negociações de refis, enfim, do Simples Nacional e também um pouquinho sobre como esses fatores externos acabam atrapalhando os empreendimentos, principalmente do seu setor, no dia a dia. A gente teve um janeiro muito chuvoso, teve variante Ômicron, teve depois, além da variante que, enfim, pegou todo mundo de surpresa, agora a gente está tendo a liberação da máscara enquanto é partida, mas tem essas renegociações agora estourando uma guerra no leste europeu que, enfim, vai impactar no preço do petróleo, vai impactar no preço das importações, exportações, enfim. Faz um pouquinho um panorama geral aí desse cenário aqui, como você falou no início, né? É atravessar o canal da Mante, chegar do outro lado e ter que correr uma maratona, né? É aquela sequência da série, né? Quando os turistas falam subiu a série, né? Está vindo uma onda atrás da outra, né? Fala um pouquinho para a gente como é que se prepara para poder driblar esses cenários aí. O desafio é grande, Rafael. A gente tem uma pressão pré-guerra, que é a da inflação, que já batia a porta, o preço dos insumos vem aumentando muito e é curioso, quando eu sento lá com o meu comprador, por exemplo, a gente olhar preço de proteína, tem proteínas cujo preço subiu na semana anterior, muito, aí desceu, aí subiu. Então, você tem uma volatilidade que é complicada para nós trabalharmos. E como eu falei antes aqui, o consumidor é sensível à transferência de custos dessa forma. Então, você tem que ter muito cuidado, o empresário tem que ser muito comedido no momento do reajuste de preços, porque se ele passar do ponto, isso significa que se ele não passar do ponto, ele estará diminuindo a margem dele. Então, a margem vai diminuir em função desses fatores. A gente tem uma pressão de inflação, a pressão inicial a que eu me referia era causada pela pandemia, a gente tem agora causada pela guerra, como você falou, e aí os efeitos disso, a gente viu agora o petróleo recentemente, os efeitos disso a gente ainda vai avaliar. De qualquer forma, a gente tem uma notícia positiva. Dia 10 de março, a gente teve a aprovação no Congresso Nacional, a gente teve uma derrubada de um veto presidencial ao projeto de lei complementar número 46, que é o chamado HELP. Esse projeto instituía o programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional. Então, agora a gente tem o HELP voltando a entrar em vigor, e isso vai permitir que a gente calcula 1,8 milhões de micro e pequenas empresas possam renegociar seus débitos perante o Simples. Eu mencionei para vocês o percentual grande de empresários do setor que estavam em dívida com o Simples. Então, isso é uma notícia alviçareira, isso é muito positivo. A gente tem uma outra proposta, que é a do PERT, que está pronta para entrar na pauta de votação no plenário da Câmara dos Deputados. É o PL, é o projeto de lei 4728, de 2020, que é conhecido como o novo REFIS, que permite os acordos dos entes privados, dos empresários com a fazenda pública. A gente espera que isso seja aprovado, que isso vai viabilizar esse passivo fiscal gigantesco que eu mencionei no início da minha fala. E agora, para dar um tom um pouco mais positivo, um pouco mais esperançoso, a demanda retomou melhor mesmo. Isso é um fato. Então, há fila, sim, nos restaurantes. Há já um ímpeto de recontratação, também uma nova geração de empregos, como eu falei. O ser humano, eu costumo falar isso do ponto de vista filosófico, ele é pro-aglutinação. A gente saiu das cavernas nos tempos idos e a gente se aglomera e mora em centros urbanos. E a atividade de alimentação, da nutrição, por mais que a gente tenha um hábito, e esse hábito aumentou muito, de comer em casa, e é uma tendência que veio para ficar, a gente sabe disso, nós gostamos de ir ao restaurante. O barulho do talher batendo, até do copo quebrando, o cheiro, as cores, o bate-papo com o garçom, aí você vê lá um vinho na mesa do cara do lado, aí você já aprende um pouco. Essa troca é da essência, me parece, humana, e ela não vai deixar de existir. Então, há também, e isso deve ser dito, nesses dois anos de pandemia, houve uma repressão muito grande dessa demanda que é pessoal, de sair, de celebrar os momentos, de, enfim, uma conquista que você teve, profissional e etc., isso ficou muito reprimido. Então, há uma tendência agora de que isso seja despertado com um pouco mais de vigor. Então, é isso, acho que é termos cuidado nesse percurso. O desafio, como você colocou na sua fala inicial, não acabou. Pelo contrário, ele tem, a gente tem um longo e tortuoso caminho pela frente, mas eu acho que a mensagem, ela pode ser de esperança na medida em que a humanidade continuará se alimentando fora do lar, enquanto ela existir. Antes de encerrar o nosso programa, queria que vocês falassem mais uma vez, voltar com você, Marcos, sobre expectativas aí para esse futuro. Realmente, vocês acreditam que só a partir de 2023 que a gente vai ter uma volta plena da economia funcionando e qual a mensagem que vocês deixam também para quem está assistindo a gente em relação a esse futuro, né? Preciso ter resiliência para aguentar a jornada, né? É, Rafa, a mensagem é de esperança, de resiliência, continuarmos firmes no nosso propósito, no nosso sonho como empreendedor, como gerador de emprego e renda no nosso país, as pequenas empresas geram mais de 90% de emprego e renda, então isso é fantástico, os números mostram, demonstram isso historicamente, então a gente deve continuar aí com a nossa ideia, com o nosso propósito de negócio, antenado às novidades, à inovação, antenado ao mercado, às tendências também que são voltadas aí para o setor, isso é importante. Nesse mês a gente tem uma feira voltada para alimentos e bebidas que vai acontecer no Rio do Centro, a gente precisa acompanhar, precisa ver as tendências de mercado, precisa olhar para esse mercado tão altamente competitivo e sensível a preço, como foi falado aqui pelo Pedro. A gente tem aí uma inflação em alta já de dois dígitos dos últimos um ano, precisa estar atento a isso, a recomposição dos seus custos, a conhecer um pouco melhor o seu cliente, a tecnologia ajuda bastante, então os empresários já devem começar a refazer, fazer o seu planejamento estratégico, reuniões periódicas com as suas equipes, com seus sócios, com o seu quadro de funcionários, acho que isso é importante, todos ali estarem alinhados e sensíveis para uma perspectiva de futuro melhor, tanto para o empreendedor, quanto para os funcionários, quanto para o mercado como um todo, acho que é importante essa união. Como o Pedro falou, a população gosta de comemorar, gosta de estar junto, gosta de estar presente, então isso é um fator positivo para o mercado, entende? Então, assim, a gente vê aí essa possibilidade da retomada da nossa economia, acho que o estado do Rio de Janeiro, como um todo, vem ganhando aí destaque no cenário nacional, acaba de referenciar sua dívida também junto ao governo federal, então isso vai ajudar a propensão marginal da nossa economia estadual, falando propriamente dito, a melhorar. Então, assim, a gente tem que estar atento, sim, à guerra, tem que estar atento à inflação, tem que estar atento aos cenários, o mercado fala, né? Então, o mercado demonstra isso, então é bom a gente estar atenado e procurar a Associação Brasileira, buscar junto aí algumas alternativas que possam auxiliar, ajudar os micro e pequenos empresários, os empresários do setor, o próprio Sebrae também pode auxiliar na questão da gestão, na questão do fluxo de caixa, a gestão financeira, plano de negócios, outros produtos e soluções que o Sebrae tem, e principalmente falando aqui de uma linha específica que o Sebrae possui, eu não sei se os senhores conhecem, que é o fundo de aval a meio pequena empresa, que é o FAMP, né? É uma linha específica onde o Sebrae garante até 80% da operação de crédito junto às pequenas empresas. Aqui no estado do Rio de Janeiro operam a Caixa Econômica, a AG Rio, o Banco Original e o Cicobi, que é uma cooperativa de crédito. Então, o que também causou impacto às pequenas empresas durante o período de pandemia e também nesse momento é falta de garantias ao tomar o crédito, né? Então, isso dificultou muito também aos empresários conseguirem a obtenção. Por quê? Estava negativado, não tinha garantia real, não tinha um bem para dar na sua operação e aí onde entra esse fundo de aval a meio pequena empresa, onde o Sebrae garante até 80% da garantia. Os outros 20%, Rafael, Pedro e demais, isso faz parte do empresário, ou seja, o empresário precisa complementar 20%. Isso ajudou muito as empresas a continuarem com a sua operação, né? Claro que precisou reformular, claro que precisou repensar o modelo de atuação, ainda mais quando tudo se fechou e a gente precisou migrar para o online, migrar para o delivery, migrar para o aplicativo, mas hoje há uma oportunidade devido à baixa incidência da variante aqui no nosso estado, a nível nacional também. Acho que a perspectiva é boa, o futuro demonstra isso, né? Os números também demonstram isso. Então, a gente precisa acreditar, continuar resiliente, que isso tudo de fato vai acabar e a gente vai voltar dentro de uma normalidade aí para a gente gerar emprego, renda, aumentar faturamento e conseguir aí, dentro de uma matemática, dentro de uma engenharia financeira, honrar também com os outros compromissos que a gente aderiu e adquiriu ao longo desse período. Pedro, Marcos, eu quero agradecer a participação de vocês, nosso tempo infelizmente é um pouco corrido, mas quero agradecer aí os esclarecimentos do estado. Muito obrigado aí pela participação aqui no nosso programa. Obrigado novamente, Rafael. Obrigado, Rafael. O Alerj Debate está terminando e eu fico por aqui. Lembrando que você pode rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj através das nossas redes sociais e do nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua audiência, TV Alerj, o canal do povo.